Olá, meu nome é Leandro, sou educador de atividade física esportiva do SESC Interlagos. Na aula de hoje nós faremos exercícios de agilidade. Nada a mais é exercício com a variação de movimentos o mais rápido possível. Vamos lá? O primeiro exercício vai ser com o cabo de vassoura. Ainda não vou fazer vários exercícios com ele. Como vai funcionar o primeiro? Vai estender o braço, ficar com o seu corpo no lado oposto. Você vai trocar de lado sem deixar o cabo de vassoura cair. E segura, beleza? Trocou o lado, segura. E aí você vai repetir esse movimento aqui por 10 vezes. O segundo exercício vai estender um pouco mais os dois braços. Vai segurar o cabo de vassoura e vai bater palma e segurar. E aí você vai aumentando as palmas. Vai no máximo que você conseguir. Quando cair você repete, repete por 3 vezes. Sempre pinto no máximo que você conseguir. Terminou esse? Bate palma atrás. É a mesma coisa. Vai bater no máximo de vezes que você conseguir. Beleza? Caiu. Tenta de novo. Tenta 3 vezes até o máximo que você conseguir. Certo? E aí o próximo aqui ainda. Você vai bater palma na frente e atrás. E aí faz 10 vezes. Ok? Outro exercício ainda com o cabo de vassoura. Vai segurar, vai ficar na lateral dele. Você vai trocar de lado. Tá vendo que a posição foi de frente para a parede. Então eu vou inverter e segurar o cabo de vassoura. Sem deixar ele cair. Mais rápido que eu conseguir. Beleza? E aí vire esse movimento por 10 vezes. Próximo exercício ainda com o cabo de vassoura. Você vai ficar segurando ele na frente. Você vai gerar seu corpo para cá. E voltar para a posição inicial sem deixar ele cair. Vai funcionar da seguinte maneira. Tá aqui. Gira e volta. Gira e volta sem deixar ele cair. Faz para os dois lados. Vai fazer 10 vezes. 1, 2, 3. É da 10. Beleza? Os próximos exercícios. Serão exercícios de deslocamento. Peguei com o obstáculo alguns pares de sapato. Vai funcionar da seguinte maneira. Vai fazer um zigue-zague para frente. E para trás também. Beleza? Aí você pode fazer 5 vezes. Cada vez que você chegar aqui, você conta 1. Então vai e volta. 1, 2, até 5. Tudo bem? Outro exercício ainda aqui. Você vai fazer o frente e o costa curtinho. Beleza? Mais rápido que você conseguir. Cada vez que você chegar aqui, você conta 1. Na sequência. Passando o pé por cima, vai passar o 2. Cada vez que você chegar aqui, conta 1. Ok? E aí é o nosso último exercício. Pode ser um paninho, uma bolinha, um tênis, enfim. Algum objeto que dê para você pegar. Você vai deixar ali no chão. Para ver se dá para você fazer uma dinâmica em dupla, com criança. Você vê legal, vai funcionar da seguinte maneira. Vai ter que ter alguma pessoa para dar o comando. Ou você pode utilizar um efeito sonoro, uma música. Um tempo. E aí quando o tempo parar, você tenta pegar. Funcionar da seguinte maneira. Vai ter alguém do lado de fora falando. Cabeça. Você toca a mão na cabeça. Joelho, ombro, tornozelo. Para alguém falar o nome do objeto que está na frente. Pano. Quem pegar primeiro, vence. Beleza? Aí você pode repetir aí. Essa variação quantas vezes você quiser. Tudo bem? A variação completa. Faz duas a três vezes. Amém.